Música Na noite dessa sexta-feira, a equipe do 15º Batalhão acabou fazendo o recambiamento de uma motocicleta modelo BIS Branca 125 que acabou sendo recuperada por parte da Guarda Civil Municipal da cidade de Alto Alegre. A motocicleta é essa daqui que você observa nas imagens nesse momento. A placa foi arrancada no intuito de despistar o trabalho das forças de segurança pública da cidade de Alto Alegre, de Bacabal e da região. Provavelmente a motocicleta já estaria sendo utilizada para o cometimento de crimes naquela localidade. A motocicleta foi abandonada na área de difícil acesso, próximo ao rio Tapuio, lá na cidade de Alto Alegre do Maranhão. Ao certo que a Guarda Civil Municipal recuperou, a equipe do 15º Batalhão fez o recambiamento para a cidade de Bacabal no intuito de entregar para o seu legítimo dono. Você bem falou, essa moto BIS Branca foi tomada, foi acometida de roubo popularmente conhecido como assalto no domingo. Estava em posse da proprietária, a senhora Franciane, que é a esposa do irmão nosso, Cabo Pereira. E estava ali na companhia da sua irmã, ali nas proximidades, ali no bairro Coab 1, nas proximidades ali da casa do doutor, do desembargador Guerreiro Júnior, quando foi abordada, certo? Por dois indivíduos, em posse de uma arma de fogo. E anunciaram o assalto e tomaram ali, levaram delas, na verdade, três celulares, a moto e outros pertences, certo? E, após isso, tomaram aí rumo ignorado. Nós, desde então, estávamos em certa procura dos mesmos. No mesmo dia, não logramos êxito e achamos por bem divulgar as imagens nas redes sociais, nas cidades, circos vizinhas. E, para a nossa felicidade, hoje a moto foi encontrada, certo? Após o informe, o guarda municipal, Sr. Ronis, da cidade de Alta Alegre, encontrou a moto já dentro do Matagal, cerca de três quilômetros dentro do Matagal, certo? Inclusive, é bem escondida, segundo o relato dele. E nós deslocamos até lá para poder fazer, recambiar a moto até aqui e poder fazer o procedimento. É legal, certo? Fazer a devolução. Desde, como eu falei anteriormente, nós, desde então, estamos fazendo incursões, certo? Fazendo buscas, certo? No primeiro dia, se concentrou aqui na cidade de Bacabal, depois nós abrimos aí o campo de busca nas cidades, circos vizinhas e, inclusive, hoje também. Só que ainda, nós temos algumas informações, já foi passado pelo delegado, só que ainda não logramos êxito na situação de pegar os indivíduos, certo? Mas estamos aí no encalço deles, digamos assim. Realmente, também, isso não é a realidade apenas de Bacabal, certo? Então, a realidade aí é uma conjuntura bem maior, mas o 15º Batalhão, certo? No comando do Major Berredo, tem se empenhado ao máximo para justamente poder dar o máximo de sensação de segurança para a sociedade bacabalense.